No estado de São Paulo, um motorista de 43 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, rodovia transbrasiliana, no município de Ourinhos. Ele foi flagrado transportando 240 quilos de maconha em um carro funerário. O veículo saiu da cidade paranaense de Humuarama, a 115 quilômetros da fronteira com o Paraguai, com destino a São Paulo, onde o motorista alegou que buscaria o corpo de uma pessoa falecida. Bem, ao notar alterações suspeitas no veículo, os policiais realizaram uma inspeção detalhada e descobriram compartimentos ocultos nas laterais do carro. Nesses compartimentos estavam 320 barras de maconha, totalizando 240 quilos da droga.